Oi pessoal, tudo bem? Então o videozinho de hoje é um videozinho de faça você mesmo, de uma coisinha muito fofa de festa, que é um tema que a gente adora, eu pelo menos amo assistir vídeos assim de festa espero muito que vocês gostem, eu vou estar ensinando a vocês a fazerem essa caixinha olha que coisa mais linda do mundo tem esse modelinho e este modelinho olha gente, não é uma graça e é muito fácil de fazer, super fácil, não tem mistério algum vou estar passando medidas para vocês da esfera, desse fundo que está nela de EVA, é apenas um EVA a medida da bonequinha, passei um EVA aqui, fita, fita, botei pezinho e aí fica da sua criatividade então eu espero muito que vocês gostem, assistam o vídeo, já deixa um like aí para mim, por favor, deixa um like se você está chegando aqui agora, já se inscreva aqui e ativa o sininho, para ficar por dentro de todos os vídeos então bora lá aprender então vamos lá pessoal, nós vamos precisar de uma caixinha, tá? essa daqui é 6x6 eu já passei aqui a fita para agilizar, né? para não ficar um vídeo muito longo, porque não tem mistério algum você colar uma fita, né? a esfera, ó eu tenho essa daqui prontinha também tem várias prontas, ó, fiz várias LOLs tem esse outro modelinho aqui, ó que eu não mostrei e... ah, e essa aqui, ó e tem uma outra também que eu peguei que é toda... é... o rótulo dentro, tá vendo? então deixa eu explicar para vocês para vocês estarem fazendo essa daqui com esse fundinho aqui em EVA eu cortei o EVA assim no escalope, só que é de 6cm, tá? essa medida aqui dentro é 6,2 6,2 então para eu estar fazendo essa aqui como o meu está decoradinho aqui ela encaixou, eu não tive problema algum mas se for reto, não vai dar ele vai entrar direto e vai afundar na bolinha então ele precisa ter a medida de 6,2, tá? então se for assim decoradinho 6cm de diâmetro vai dar certo que é o que eu tenho aqui, ó 6cm de diâmetro para eu fazer essa daqui, ó que é só o papel lá dentro, ó ela precisa estar na circunferência de 6,2 ok? lembrando que essa esfera aqui é de 6,5 tá? eu nem sei se tem outro tamanho de esfera mas essa daqui é 6,5 a medida para fazer reto se você for fazer assim, ó precisa de um fundo de 6,2 anotem aí, tá? então bora lá outro detalhe também eu imprimi, né? as bonequinhas e recortei na tesoura mesmo, tá gente? porque eu não tenho silhuete nem nada e para você estar dobrando ela aqui, ó colocando ela assim em pezinha, ó tá vendo? ó ela fica assim em pezinha na bolinha tá vendo? você precisa estar deixando aqui embaixo, ó um pedacinho de um centímetro só esse pedacinho aqui nós vamos dobrar na medida do pezinho dela só dobrar, ó no sapatinho e vai ficar essa abinha aqui, tá vendo? ó essa abinha é onde a gente vai colar dentro da esfera tá? não tem mistério então bora lá lembrando que aqui é uma sugestão de decoração você pode estar ampliando usando vários tipos de fita, cores o que você desejar tá bom? então eu passei essa fita aqui dourada em volta ela tem os coraçãozinhos na tampa eu cortei um EVA eu adoro trabalhar com esses EVAs agora colorido de glitter fica lindo, né? eu vou estar colando ela aqui apenas risquei ela no EVA e depois quando você cola ela dá uma diferença não tem problema depois a gente acerta na tesoura depois de colado, tá? cola quente só tá colando aqui nossa colinha quente e vou colocar meu EVA aqui, ó prontinho dá aquela e não tá aparecendo, né? dá aquela pressionadinha ó e ficou a diferença que eu falei pra vocês tá vendo aqui, ó aí é só a gente tá vindo assim pela frente, ó e contornar a caixa pra ficar certinho aí já sai todas as rebarbinhas tá vendo, ó fica certinho tá? ó coladinho prontinho agora nós vamos colar a fita aqui você vai posicionar aí seu fundinho deixa eu pegar a colinha quente nossa amiguinha achar cadê a parte de trás? tá aqui vou colar aqui a gente vai tá envolvendo aqui, ó tá? vai fazer um acabamento aqui do EVA se você não quiser não precisa, tá, gente? fica a gosto lembrando que essas esferas aqui também, ó uma opção de uso pra tema de fundo do mar você pode tá fazendo um aquáriozinho ali dentro botando os peixinhos vai ficar bem legal pode tá usando no tema de Pokémon, né? que tem aquela bola lá deles é... Dragon Ball também pode usar e pode aproveitar agora também pro Natal, né? tá decorando essas bolinhas e fazer uma árvore de Natal decorada do seu gosto, né? também fica bem legal deixa eu passar aqui pra não... muito fácil não tem mistério algum vou tá fazendo uma bolinha pra vocês estarem vendo como é que é essa colagem da LOL ali dentro prontinho, prontinho, ó colei em volta agora nós vamos colar a nossa bola só passar a cola quente aqui, ó no fundinho dela tá? no meinho, né? onde a gente centralizou a bonequinha e achar o meio da caixinha, ó acho o meio da caixinha e cola olha que coisa mais linda do mundo o pezinho também é super fácil, né? eu tô usando essa miçanguinha aqui, ó essa de... perolazinha já tinha ela aqui do aniversário da sereia muito tempo, ó ela é até vazadinha porque eu fiz pulseira com ela e aí é só tá virando a nossa caixinha e colar ó ponta a ponta nas quatro pontas a gente cola dá uma super... dá uma super diferença esses pezinhos eu nunca tinha feito caixinha com pé mas pro ano que vem eu tô querendo usar tanto no tema de LOL quanto na Branca de Neve eu tô querendo usar ó só colar assim nas quatro e prontinho olha que gracinha que ficou muito lindo, né? aí o laço aqui de cima você pode estar comprando o laço pronto, né? ou tá fazendo eu tô fazendo eles com essa fita aqui essa é da Progresso número 3 espessura 3 ó já fiz já colhi o lacinho tá? fica a seu critério tá comprando o laço pronto ou tá fazendo se quiser colocar aqui uma meia pérola também fica a gosto tá, gente? essa aqui é só uma ideia tá? de uma caixinha dupla com essas esferas que agora dá pra usar com tema de LOL e vários outros temas e aí você pode estar decorando aqui do jeito que você quiser ó eu fiz esse modelinho e fiz esse assim ó tá vendo? já botei uma florzinha já botei duas fitas aqui embaixo então assim usa a imaginação abuse aí e faça do jeito que você quiser vou mostrar aqui pra vocês as esferas ó essa parte do biquinho a gente usa como a frente tá bom? e essa é a parte de trás eu vou apenas encaixar aqui ó não cola essa parte só encaixa tá vendo? que ela tem uma uma divisóriazinha aqui então é só encaixar não tem problema nenhum aí ó nossa LOL que a gente cortou deixou aquela pontinha embaixo e nós vamos colar agora essa pontinha ó passa um pouquinho de cola frente da bola centraliza aí e manda ver gente sem medo ó dá uma pressionadinha e prontinho tá vendo? só cola essa pontinha de baixo ó tá? e aí é só a gente tá fechando ela ficou mais pra um ladinho e ó prontinho tá vendo? só fechar a bolinha não precisa passar cola em volta que ela mesmo encaixa e como a gente vai colar embaixo na hora de colar aqui já dá uma segurada nela tá bom? então é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar aquele like pra mim compartilhar o vídeo me ajudar na divulgação tá bom? espero ter ajudado vocês um beijo e tchau 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 tchau